Cais, vamos, aplausos! 1, 2, 3, 4! Páscoa é Gawê Ela cresce paz Cresce alegria Tem nosso coração Páscoa é Gawê Ela cresce paz Cresce alegria Tem nosso coração Din din dong, din din dong Nesta canta Gawê Páscoa é Gawê Din din dong, din din dong Nesta canta Gawê Alegria, alegria Nesta canta Gawê Páscoa é Gawê Páscoa é Gawê Ela cresce paz Cresce alegria Tem nosso coração Páscoa é Gawê Ela cresce paz Cresce alegria Tem nosso coração Din din dong, din din dong Nesta canta Gawê Páscoa é Gawê Páscoa é Gawê Din din dong, din din dong Nesta canta Gawê Alegria, alegria Nesta canta Gawê Mambo, Mambo Mambo, Mambo Mambo, Mambo Páscoa é Gawê Páscoa é Gawê Cresce alegria Nesta canta Gawê Din din dong, din din dong Nossa casa foi Go Jardim! Alegría, alegría De nos cursos Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Aja, mambo Dale, 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 dale Go Jardim! Alegría, alegría De nos cursos Ei, ding, 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 ding Nossa casa foi Go Jardim! Alegría, alegría De nos cursos Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Ding, ding, dong, ding, ding, dong Nunca canta, we Alegría, alegría Nostra sinja foi Ei, ding, ding, dong Ding, ding, dong Nostra sinja foi Alegría, alegría Nostra sinja foi Nostra sinja foi Nostra sinja foi Nostra sinja foi Nostra sinja foi